Aonde foi parar Daqui a pouco ligo, sim Será que tem como a bolsa gritar baixinho? Sei que tá bom, mas achar isso tem ouvido Que era pra se escondir, já que não é mais Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja no fogo Enquanto ele só ir trabalhar A gente faz amor da sorte de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja no fogo Enquanto ele só ir trabalhar A gente faz amor da sorte de novo Aonde foi parar Os sujeitos já são quatro do manhã Daqui a pouco ligo, sim Será que tem como a bolsa gritar baixinho? Sei que tá bom, mas achar isso tem ouvido Que era pra se escondir, já que não é mais Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja no fogo Enquanto ele só ir trabalhar A gente faz amor da sorte de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja no fogo Enquanto ele só ir trabalhar A gente faz amor da sorte de novo É proibido ficar parada É assim É assim A gente faz amor da sorte de novo A gente faz amor da sorte de novo